Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Quase eu tomo um sofá de 10 mil dólares. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?